Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo a Vendas Works Hoje eu venho apresentar para vocês esse produto, que é um produto novo, exclusividade Acabou de chegar para a gente aqui E o que seria esse produto? Nada mais é do que um chuveiro específico para você dar banho no seu pet Bom, primeiramente vou falar o que acompanha o produto e os diferenciais desse produto Porque infelizmente já tem gente copiando o produto E esse aqui é o original, eu vou falar um pouquinho dele Bom, o original, lembrando, são quatro adaptadores Então o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Você pode ver que sempre tem um aí A maioria dos vendedores estão vendendo um bem parecido com esse Só que é de três adaptadores Então esse aqui possui os quatro adaptadores Ele possui a chave giratória Está escrito nela aqui, off Não sei se vocês conseguem ver aí Então você girou aqui Ela pode abrir ou fechar Aqui está fechado Ou eu posso abrir O produto é em silicone Vou mostrar aqui para vocês a parte traseira dele Ele é um produto de extrema qualidade Muito gostoso aí ao toque E tem essas saídas aqui Que são as saídas de água Então tem essas saídas aqui Além da torneira, vamos dizer assim De on e off Conforme eu disse, nosso produto é original Na parte que vai encaixada na torneira Da sua residência Vai preso nesse conector aqui Aqui esse conector Ele é um conector rápido Então você pode simplesmente Tirar ele Um exemplo aqui Encaixei aqui Não quero mais utilizar Basta eu puxar Que ele automaticamente aí Está pronto para ser retirado Então eu encaixei Se eu quiser tirar Eu aperto, seguro E puxo Pode ver que ele já tem as borrachas Aqui na ponta Não sei se vocês conseguem ver na câmera aí Ele já possui a borracha de vedação Para que você não tenha nenhum problema E já segue também Os outros As outras roscas aí Para qualquer tipo de torneira Então Basicamente é isso aí É um produto de extrema qualidade Aqui tem os níveis de ajuste Para você se adequar melhor aí A sua mão Então você vai pegar isso daqui Vai colocar na sua mão E vai passar a cinta E vai fechar Como se fosse um relógio É isso aí pessoal Produto de extrema qualidade Lembrando que todos os nossos produtos Acompanham a nota fiscal Lembrando também que ele tem aproximadamente aí 2 metros e meio de mangueira Ok? Mais uma vez Todos os nossos produtos acompanham a nota fiscal Todos os nossos produtos são verificados Antes de ser enviados E todos os nossos produtos possuem garantia Ok? Um produto aí muito útil Para quem gosta de interagir com o seu pet No caso se você mesmo gosta de dar banho no seu cachorro Ou no seu gato Enfim É um produto de extrema qualidade Vai te economizar água E tem essa parte aqui Para você já acabar aí passando no cachorro E massageando aí ele Ok? Mais uma vez Muito obrigado pela sua visita Agradecemos a sua compra E temos aí todo o trabalho De explicar para vocês O que vocês vão receber E mostrar os nossos produtos Com as nossas fotos Vocês podem ver que está o nosso logo de fundo aí Justamente aí para mostrar a diferença Dos nossos produtos Para os outros aí que são ofertados aí no mercado livre Ou até mesmo em outros sites Sem ser um produto copiado aí Do concorrente Então se a pessoa não se dá nem o trabalho De tirar uma foto do produto E explicar o produto Quanto mais aí cuidar aí da sua entrega Ou até mesmo aí De eventual o defeito que você puder ter Ok? Então por isso nós temos todo o trabalho De mostrar os nossos produtos Indicar o que vai junto com os produtos E justamente aí para você ter uma maior segurança aí E saber de que realmente você está comprando De uma empresa idônea Que se preocupa de fato com os seus clientes Ok? Mais uma vez Muito obrigado pela sua visita E agradecemos a sua compra Vendo os works A nossa obrigação É a sua satisfação